Uai, 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 uai! Aí gigante, eu não sei mais o que fazer pra encontrar um fornecedor de camisa peruana, irmão. Tô desesperado aqui no YouTube, atrás de camisetas peruanas no atacado e não sei mais o que fazer, não sei mais onde buscar por camisetas peruanas. Uma pergunta muito comum chega pra mim direto. Tem peruana, Farias? Tem peruana, gigante? Irmão, aqui é a fonte das peruanas, tá? Aqui você vai ter acesso às melhores camisas peruanas do mercado nacional. Um dos produtos mais exclusivos que você encontra hoje em dia são essas malhas. Por isso que é tão difícil. Primeiro, é pouco produzida, tá? Pra manter a exclusividade. Segundo, é uma malha muito resistente. Então, isso torna ela uma das melhores algodões do mundo, tá? Do lado aí do algodão egípcio, que logo logo a gente também vai estar trabalhando. Fechou? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aí, no detalhe, por que que essas peças são tão especiais, tá? Se manter no vídeo, o vídeo tá bem interessante pra você pegar algumas dicas e saber como garantir peças como essa. Como essa daqui, ó. Na sua loja aí, ou no seu guarda-roupa, caso você queira pra uso próprio, tá? Lembrando que o atacado é apenas em 5 peças mescladas. Pode escolher qualquer produto que eu tenha em loja, tá? Mas vamos focar no que interessa, que são nas camisas peruanas. Já tô cansado de falar que esse produto aqui é pra você alavancar o seu negócio, tá? Um produto pra você sair na frente dos seus concorrentes, sair disparado, irmão. E vou logo deixando avisado, dezembro tá chegando. Quem não fechar comigo agora, em dezembro, infelizmente, vai ficar sem. Porque a gente vai dar prioridade pra quem já é nosso cliente, tá? Então faz o seu primeiro pedido, pega 5 peças, pô. Já vai entrar no valor de atacado, você já faz o teste, já conhece o produto. E eu garanto que você vai gostar, tá? Eu garanto que você vai se amarrar. Jamais eu ia deixar você pegar peças com a qualidade ruim. A gente trabalha com peças de valor, tá? Se você procura preço aí bem baixo, 15 reais, pode sair do vídeo que você está no lugar errado, tá? Mas se você procura peças pra alavancar o seu negócio, com valor de venda aí, mais de 100% de margem, você quer ganhar mais de 100% de margem, trabalha com produtos com esse tipo de valor. São peças absurdamente brabas, tá? Não é porque eu trabalho com isso aqui não, mas é a melhor malha que eu já trabalhei, tá? Olha só, saca só no detalhe. Etiquetamento, lácteo de autenticidade, pegamento, cobre e gola com costura dupla, ombro a ombro, tá? Segue todos os aviamentos, ó, a costura disso aqui, ó. Bom, isso aqui é de verdade, cara. Sem lenga-lenga, que é de verdade, que é qualidade superior. Se você quer trabalhar com peças como essa daqui, faz o seguinte, corre lá na descrição ou no comentário fixado. Vai ter um link lá pra você entrar no meu grupo VIP. Através do grupo VIP, vou te dar acesso ao meu catálogo, onde vai ter essas peruanas. Vão ter aquilo ali tudo, mais do que eu tenho em estoque, tá? São mais de mil estampas, aguardando por você. Mas lembrando, isso acaba rápido, tá? Isso aqui acaba muito, muito, muito rápido. Então, se você quer garantir, já fica no grupo VIP, que lá a galera recebe em primeira mão, tá? Primeiro a gente manda pra galera do grupo, depois a gente joga aqui no YouTube. Então faça parte lá do grupo VIP, pra você ter acesso a essas peças em primeira mão, valeu? Se inscreve no canal aí, deixa um likezão, que diariamente a gente tem vídeo novo aqui pra vocês. Pra você ficar por dentro de tudo que vem acontecendo aí no mundo da camisa peruana e de tudo que tem no vestuário masculino. Valeu, tamo junto.